A renovação é muito importante na minha carreira, significa muito. É um passo que eu sempre quis dar há muito tempo, fico muito feliz e é um sinal de confiança que o clube está a depositar em mim e fico muito grato por me ser concedido este feito. É muito prazeroso ter esta oferta feita pelo clube e não podia negar, é muito bom. O próximo passo espero que seja ter mais minutos na equipa principal e poder ganhar o meu espaço e ser mais regulado durante a época. O meu percurso tem sido muito positivo, claro que cada jogador tem diferentes percursos, ou mais rápido ou mais lento, mas isso não importa. O que importa é continuar a trabalhar e se eu conseguir chegar aqui, qualquer jovem jogador consegue também. Vou prometer o que prometo todos os anos, que é continuar a dedicar-me ao máximo, dar o meu melhor por esse símbolo que carregámos ao peito, que é muito grande e trazer vitórias a estes adeptos que merecem.